Bigadinha, tu não são Começando aqui com força É o seguinte, eu vou logo ligando aqui Pra Tereza Ei mamãe, eu vou fazer o seguinte Eu vou logo dizendo assim E como, tem tudo terminado Entre nós, não insista Não liga mais pra mim Tristeza, não é com as meninas Não é terminado, tá entendendo Eu vou colocar nos cartas Alô? Opa Tereza, tudo bom? Tudo bom Tereza, é o seguinte, eu vou ler o assunto Eu posso falar? Pode Olha Tereza, é o seguinte Eu não vou mais poder ficar ligando não, viu? Quem tá falando? Aí eu tô logo avisando Pra não ficar com raiva No casal mal entendido Que eu não vou mais poder ficar ligando não Porque assim, eu liguei, né? Falei, você também ligou Até agora, eu lidei Você não atendeu Aí eu fiquei meio assim Eu fiquei sentindo Eu vou falar a dizer a verdade Aí eu quero logo avisar Que eu sou desse jeito Eu não vou mais ligar, viu? Quem tá falando? Tereza, e pra ser sincero, viu? Já tá bom, já terminar, viu? Meu filho, quem é você? Eu não sei nem quem é você Aí não me procuro mais não, viu? Nem me conheço Melhor a gente acabar com a amizade, né? E continuar esse amor que a gente tem Quem é você? Aí você, viu? Tá me procurando, né? Porque você me conhece demais Sabe como eu sou, né? Quem é você? Que eu não sou a vizinha Eu não sou a vizinhão As minhas coisas, viu Tereza? Não se preocupe não Depois eu mando alguém passar e pegar, viu? Eu quero saber quem é você Você é do jeito que tá ainda mais, né? Como é seu nome? Donde é que você tá falando? Que eu nem me conheço Sim, outra coisa, viu Tereza? Não vai dar mais pra eu pagar a sua internet, não Você tinha me pedido, não foi? Eu? Sim Acho que você tá se confundindo com outra pessoa E para de dizer ao seu filho Que eu sou o pai dele Que eu não vou mais pagar a estirra Pra ele não rabir bis, não Quem é você? Você não tem o que fazer, não Tereza, deixa de se fazer de doida Tu sabe bem quem eu sou Você não tem o que fazer, não Vou procurar o que fazer, rapaz Me deixa um pai Quem é você? Tereza, mãe Gilberto Onde que fez você ver a estrela? Você deve estar se confundindo com uma outra pessoa Eu não sei nem quem é você Tu também me chamava de cabeça e de marreta, né? Onde vai que eu sou o que fazer, seu vagabundo? É a pequena Tereza é um nome muito bom pra quem E a boca de gê joia Se eu disse que eu era o homem que fazia, ela veio a estrela Ela veio a estrela Alô, quem é? Meu nome é Gilberto Mas tu me chamava de três pés, né? Vai se lascar, rapaz Você não tem o que fazer, não Seu vagabundo Você lembrou agora, não foi? Vai se lascar uma vagabunda que nem você Vai se lascar, seus três Vai pro inferno Aí tá o c**o baitola, riado Tu não tem o que fazer, não Fala da c**a, corno Riado, não Vai ligar pra tua mãe, fala da c**a Meu filho não é viado, não, mulher Ela não disse viado, ela disse riado Ai, foi riado Mas vai pegar aqui, eu vou logo ligando Fazendo moído, o lereado na maior viência do Brasil É o seguinte, o fôlego daqui, eu já tá tomando Pega a água De com força, a medida Você sabe como Tá pra cair o cabelo Alô? Alô, Bira? Diga Seu Bira do táxi, é? É, o que que é? Rapaz, que negócio pra lhe dizer, mas eu to meio assim Tá falando? Cabe dias Cabe dias? É o seguinte, é porque eu tava querendo saber aí Uma informação É, você que trabalha com roupa, é, Bira? Não, não, não sou eu, não É você, não, que trabalha com roupa? Não Ah, pai, eu pensava que você trabalhava com roupa Não, senhor Rapaz, isso é uma falta de respeito Por quê, rapaz? Porque você trabalha sem roupa, dirigindo um táxi nu Ai, dá essa b****, seu bó Como é que você faz pra botar o dinheiro? Vai encher o saco do c**a O Brasil é só função Que pau, vem pra você Bicadinha Não, não são E o Brasil para a maior audiência do país Nesse momento, obrigado a você em casa No carro, no transporte, no trem, no metrô Lotado, no ônibus, na sua moto Você que está aí ouvindo pelo site, no programa, no trabalho Você pode ouvir também, vai lá no site Moção.com.br Ó, é o seguinte, eu vou ligar pra Joyce Ela come demais Botaram a filha dela de bacurinha Bacurinha é aquelas porcas Eu sei, que é pichototinho Filha da bacurinha Homem, homem, homem Homem, homem Alô Alô, é Joyce É Dona Joyce, eu gostaria de falar bem rapidinho com a senhora E saber um pouco mais Sobre a associação que a senhora criou Associação? Sim Associação de que mesmo, que eu não estou sabendo? A associação das Piridetes A senhora não tem um trabalho voluntário com elas, né? Não, não Eu nunca me associei nada na minha vida até hoje Eu saiba ou não? Só que estão fazendo alguma coisa no meu nome, vocês não sabem Aqui está dizendo que a senhora criou essa associação Para dar conselho às Piridetes Antes de sair para as baladas Se for, eu vou procurar Porque eu quero denunciar dessas coisas Que eu nunca pedi A senhora aconselha elas para ficar com um homem casado e rico? Não, Deus me livre Você deu o que fazer, meu senhor Em todas essas coisas, não E como é que a senhora ajuda essas Piridetes? Não sei nem o que é Piridetes Não vai melhor dizer nem isso Agora, dona Joice, a senhora dizia que nunca ouviu falar em Piridetes A senhora não sabe nem o que é Sei, vai te falar, vai te falar Essas coisinhas que eu tenho que fazer mesmo, você vagabunda Não, vagabunda não Até o bichinho gosta de acordar tarde E aí, uma delas chamou a senhora de Bacurinha, é Não é? Ela diz que a minha nossa testa é Joice Bacurinha Não, eu não sou não Mas pode ser a sua mãe também Viu que eu sou filha da p***? Bate uma vergonha, rapaz Você está com frio escuro Seu cabra tem vergonha Tome vergonha Bacurinha? Bacurinha! Bacurinha! A melhoria! Mamãe! Não, porque a Piriguete, ela, eu não acredito não Não? Não, porque é só o que fala hoje em dia Piriguete, mamãe, são os meninas confidenciais É, bichinho é que acorda tarde Ai, eu jogo Eu não vou ter de novo não, vou nada Bacurinha! Não faz mal a ninguém não Só o bolso de quem está com ela Ai é Como demais Bacurinha Alô Opa, tudo bom? Tudo joia Tu também como que sai com a Bacurinha? Vai tomar dentro, macho sem vergonha Como é que tu passa um troto sem vergonha Em caradeço, irresponsável Bacurinha! Vai tomar dentro da... Que corria noiva, meu! Vem dentro... Vem dentro do copo Deve ter que tomar água Inresponsável É o quê? Inresponsável Responsável Não vou, não vou, não vou, não vou nada Liga, 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 liga E não dá já leite na hora, meu? Não vou quer que não ronarei pessoa. Lega, 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 lega. Vamos ver isso aqui de novo. A pressão é grande. Olha esse pacorinha. O pão bruto. Jesus. Homem. 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 . 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 Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Oita mentira! Continua fulera! Por aqui! É um ojo! Vai! Vai embora! Vai! Vai! Vai!